Oi gente, estamos iniciando mais um episódio da nossa série Meu Diário Capilar e na verdade esse é o último episódio. Eu estou triste, estou feliz porque chegamos até aqui, mas enfim, esse é o último episódio e eu acho que ele era um dos mais esperados por muita gente aí porque essa etapa é uma etapa muito importante e talvez seja uma das etapas menos faladas, mas que mais deveriam ser faladas porque tem várias coisas aí muito importantes, várias dicas caseiras que funcionam muito e como de costume agora vou mandar um beijo para cinco meninas que comentaram no episódio anterior. Só que é o seguinte, agora nesse momento o episódio anterior ainda não foi ao ar, então não consigo ainda ver os comentários de vocês para mandar o beijo, mas virá agora uma Ana Lídia do futuro. Então vamos lá mandar esses beijos. Um beijo para a MalucaTV, beijo sua linda, obrigada pelo carinho, ela disse que o aniversário dela foi dia 20 de dezembro, então parabéns, tudo de bom, parabéns atrasado né, que deixa bem sonho muito. Um beijo para a Lea Guiar, muito obrigada pelo carinho, ela contou um pouquinho da história dela, falou que faz quatro meses que ela cortou o cabelo dela e que ela se inspirou muito na minha história de transição, então eu fico muito feliz, Lea, muito obrigada mesmo pelo carinho. Um beijo para a Ana Paula, ela falou que eu estou ajudando a cuidar do cabelo dela com as dicas né, e ela até desistiu de ter o cabelo alisado né, que ela está gostando do cabelo dela natural, então eu fico muito feliz, que bom que você está conseguindo cuidar do seu cabelo. Um beijo para a Larissa Martins, melhor série, amei esse comentário, que bom que você está gostando, e muito obrigada pelo carinho. E um beijo para a Luane Amaral, da Angola, gente, estamos internacionais por aqui, um beijo sua linda, muito obrigada pelo carinho viu. E eu quero agradecer de coração assim mesmo, a cada uma de vocês que acompanharam essa série, foi muito mais incrível do que eu imaginava assim, porque é claro que eu sei que vocês são incríveis, mas eu estou achando muito legal essa troca que a gente está tendo, eu recebendo as dicas de vocês, vocês pegando todas as dicas aqui, eu lendo os comentários de vocês eu vejo que eu realmente consegui passar a mensagem né, da série, eu consegui ajudar a esclarecer muitas dúvidas de vocês, então muito, muito obrigada pelo carinho, vocês são incríveis. E me contem aqui nos comentários ó, vamos deixando aí sugestões de próximas séries, próximos vídeos, próximos formatos que vocês querem ver aqui no canal, que eu trago para vocês. Ah, e não esquece né, do gostei e de se inscrever aqui no canal então, para acompanhar as próximas novidades. E se você aí caiu aqui nesse vídeo e ainda não assistiu os outros episódios da série, eu te convido a assistir porque está muito legal, eu tenho certeza que quando você fizer aí a maratona de todos os episódios você vai pensar, nossa realmente tinha muita coisa que eu não sabia, muita coisa caseira, muita dica, muita coisa importante que eu precisava saber. Então eu vou deixar a playlist aqui para vocês, tá bom? Para vocês conferirem tudo, mandem para as amigas, para a família e é isso, vamos lá para essa etapa que eu estou muito empolgada. Vamos! A etapa de hoje né, para finalizar e para fechar essa série é a reconstrução. A reconstrução é aquela etapa para repor a massa e a queratina do fio. Então basicamente é uma etapa feita para fortalecer mesmo o cabelo, para repor, para reparar o fio, para devolver toda a queratina, toda a massa, todas as proteínas, enfim, que o cabelo vai perdendo naturalmente ou com procedimentos químicos. Por isso que essa etapa é sempre muito indicada para quem tem o cabelo descolorido, para quem faz tintura, para quem faz outros procedimentos químicos né, progressiva, qualquer tipo de alisamento, relaxamento, enfim. Ah gente, só uma coisa assim que eu preciso dizer, eu acho que esse é o único episódio que eu estou maquiada, porque eu estava gravando outros vídeos, mas os outros dois eu estava sem maquiagem, bem assim, espadei, estou cuidando do meu cabelo, então estou aqui maquiadinho para vocês. Mas enfim, como a gente estava falando, esses procedimentos químicos eles tendem a dar uma estragada né, realmente deixar a estrutura do fio mais frágil. Então a reconstrução, um fato que você precisa saber que quando eu descobri isso mudou muito, é que a reconstrução não é aquela etapa para deixar o seu cabelo lindo do nada assim, de imediato, não é. A reconstrução muitas vezes deixa o nosso cabelo com um aspecto rígido, às vezes até mais durinho assim, mas é porque os componentes reconstrutores eles deixam o fio assim mesmo, sabe? Porque realmente está reparando, nutrindo e regenerando a fibra capilar. Mas uma dica, uma coisa que eu gosto de fazer e que eu vou fazer aqui no meio do tratamento caseiro junto com vocês, é usar algum componente, alguma coisinha assim mais hidratante, mais nutritiva, um pouquinho ali só para deixar o cabelo mais maleável mesmo, entendeu? Mas fica a seu critério, fica aí né, de acordo com o seu cabelo, se você acha que precisa ou não, enfim. E outra coisa muito, muito, muito importante, de quanto em quanto tempo fazer a reconstrução. Gente, como eu mostrei para vocês no cronograma lá no primeiro episódio, não é uma etapa que você vai fazer toda semana, aí você pensa assim, ''Ah, eu não tenho cabelo descolorido, eu vou só fazer reconstrução, nada de hidratação, nada de nutrição''. Não é bem assim. A reconstrução, basicamente, ela é indicada para você fazer uma vez ao mês. Se o seu cabelo tiver muita necessidade, se ele tiver realmente muito fragilizado assim, por procedimentos químicos, aí você faz umas duas vezes, mas é bom você realmente analisar. O que eu posso te garantir é que uma vez no mês é o melhor, entendeu? No meu cabelo, eu lembro que quando eu pintei ele, eu tava fazendo de 15 em 15 dias, né, umas duas vezes no mês, mas ultimamente eu tô fazendo uma vez no mês só. Eu confesso que eu já estou passando da hora de fazer reconstrução no meu cabelo, acho que já tem mais de um mês que eu não faço uma reconstrução. Power! E hoje a nossa reconstrução vai ser power, viu? Aguarde! Porque eu tô usando muito secador ultimamente. Então, mesmo que você não faça procedimentos químicos, né, uma progressiva, um relaxamento ou tintura, mas você escova muito o seu cabelo, passa muita chapinha, usa muito secador, você também precisa muito da etapa da reconstrução, tá bom? Então, pra concluir, entendam, não façam reconstrução sempre, tipo, toda semana, não façam mesmo, porque aí você vai ter o efeito reverso do que você quer. O seu cabelo pode quebrar, pode ficar mais frágil, mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso na hora que a gente estiver fazendo o tratamento, que tem uma coisa muito importante aí também, sobre o tempo que você deixa a máscara no cabelo. Agora eu vou te falar quais são os componentes reconstrutores. Quando você pegar uma máscara, você já vai saber se ela é de reconstrução ou não. Eu falei um pouco mais sobre fórmula nos outros episódios, de forma, assim, bem breve, principalmente no episódio de hidratação, então se você quiser ver, é só ir lá. Mas agora eu vou contar pra vocês os componentes de reconstrução. Então, queratina, colágeno, arginina, cisteína, creatina, proteínas, entre outros. Então, ó, viu esses componentes lá na máscara? Você já sabe, já fica ligado que é reconstrução. Lembram que eu contei pra vocês no primeiro episódio que a maior parte do nosso cabelo é queratina? Então, por isso que na reconstrução a gente usa a queratina pra repor aí e dar mais força pro cabelo. E agora, receitinhas caseiras. Ana, quais são as coisas que eu tenho aqui em casa, que eu tenho na minha dispensa, que eu tenho na minha cozinha pra reconstruir o meu cabelo? Vou te contar agora. Vinagre de maçã, aveia, água de grão de bico, iogurte natural, gelatina sem sabor e ovo. Sim, parece meio estranho, mas essas coisas reconstroem sim o nosso cabelo e de forma muito, mas muito eficaz mesmo. Mas agora, cheia de teoria, né? Vamos pra prática? Vamos lá, reconstruir este cabelo. Já estou aqui me preparando pra começar a rotina. Antes eu vou mostrar pra vocês como que está o meu cabelo, né? Pra vocês verem melhor o resultado final. E eu falei melhor sobre isso no primeiro episódio, mas pra você saber quando o seu cabelo tá precisando de reconstrução, é quando ele tá muito... Esses passarinhos, gente. Sério, todo episódio eles querem aparecer mais que eu, mas enfim. Quando o seu cabelo estiver bem elástico, estiver frágil assim, quebrando muito fácil, estiver bem quebradiço, então são características do cabelo que está precisando de reconstrução. Ó, o meu, gente, eu confesso que aparentemente não dá pra ver tanto que ele tá precisando, porque eu finalizei ele ontem. Eu tô só com um day after, então ele tá com um pouco do efeito aqui do creme de pentear e da finalização que eu fiz. Mas eu sinto que aqui embaixo, ó, que é a parte onde eu mais uso o secador, ele está, assim, precisando ser regenerado, ó. Acho que dá pra vocês perceberem. Aqui ele tá mais elástico, aqui ele é mais quebradiço, assim, nessa parte de baixo. E é isso. Vamos lá. Bom, eu fui lavando o meu cabelo, como de costume. Primeiro eu só molhei, depois eu fui desembaraçando ele, foi ótimo pra desembaraçar, porque como eu finalizei ele ontem, né, o creme ainda tava ali, então deu pra desembaraçar com muita facilidade. Depois eu fui aplicando o shampoo, usei esse da linha de olhos milenares, que é uma linha voltada pra reparação, então ela reconstrói, mas tem um pouquinho de óleo ali, que ajuda também a deixar o cabelo mais maleável, então fui lavando ali o meu cabelo, massageando bastante na raiz. E agora vamos pro tratamento caseiro. O que que eu fiz? Eu peguei o meu recipiente, nele eu coloquei algumas colheres de uma máscara de reconstrução, eu usei essa daí, bioreconstrução. Infelizmente ela não é liberada, mas a máscara de reconstrução é liberada, que eu tinha que acabou. E depois eu vim com o nosso componente caseiro, que é o ovo. Sim, nós vamos usar ovo, porque o ovo ele é rico em proteínas e colágeno, então ele é um ótimo componente pra reconstruir o fio. Eu sempre uso ovo. Eu acho que realmente ajuda, assim, demais, eu sinto que realmente deixa o meu cabelo até com aquele aspecto rígido de que realmente foi bem reconstruído. Então eu amo. Misturei tudo ali e agora eu vou aplicar junto com vocês. E olhem como ficou esta receitura. Não tá cheirando ovo. Pelo menos aqui tá com cheiro muito bom da máscara. Eu achei que ia ficar bem molenga, mas ficou com uma consistência boa. Vamos aplicar. Um fato sobre a reconstrução. Algumas pessoas falam que você nem precisa desembarassar o cabelo, porque pode até correr o risco de quebrar. Então eu tô desembarassando bem de levinho, porque o meu cabelo não tava tão embarassado. Eu desembarassei no banho, então eu tô só alinhando mesmo. Mas você pode só inovar assim, porque como os componentes da reconstrução deixam o cabelo mais rígido, tem que tomar cuidado pra não quebrar. Dá bastante atenção pra essa parte aqui de baixo. Como eu falei pra vocês, ela está muito necessitada. E eu vou fazer coquinhos assim ó, nas partes que eu já apliquei a máscara. E eu vou fazer coquinhos assim ó, nas partes que eu já fiz. Prontinho, apliquei em todo o cabelo, fiz todos os coquinhos. E a gente vai fazer mais uma receitinha caseira na hora de condicionar. Então, segurem aí que ainda veio mais coisa. E ó gente, eu vou deixar agir por 15 minutos. As outras máscaras eu deixo muito mais. Nutrição tem vezes que eu deixo uma hora, quase duas horas. Hidratação geralmente eu deixo uns 30, 40 minutos. Que pro meu tipo de cabelo é ok. Mas, pra reconstrução, eu não posso deixar muito tempo, viu gente. A máscara de reconstrução, se ela ficar muito tempo no seu cabelo, ela pode dar o efeito contrário. Ela pode quebrar o seu fio. Então, de forma alguma, você vai ficar com a máscara de reconstrução horas no seu cabelo. Não, uns 15 minutinhos pro meu tipo de cabelo tá ótimo. Mas, dependendo do seu tipo de cabelo, 5 minutos, 10 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar a touca térmica. Contar aqui direitinho e eu volto pra enxaguar e ir pro próximo passo junto com vocês. Prontinho, gente. Enxaguei o meu cabelo. E eu não condicionei, não apliquei condicionador ainda. Porque a gente vai vir com outra receitinha caseira agora. Ah, e a textura do meu cabelo tá muito rígida. O ovo, ele realmente deixa essa textura mais rígida. Mas, pra mim, é uma das melhores coisas pra reconstruir. Agora, nós vamos fazer uma receitinha com vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele é muito bom pro cabelo. Porque ele sela a cutícula. Aí, vai dar mais brilho pro fio. Mas, Ana, vinagre de maçã, por que ele faz isso? Vou explicar. Isso acontece porque o vinagre de maçã tem um pH baixo. Que é mais ou menos entre 2,5 e 3,5. Já o nosso cabelo tem o pH 5,5. Então, acima desse pH do nosso cabelo, vai sempre abrir a cutícula. Geralmente, o que faz isso são shampoos anti-resíduos, shampoo detox. Ou algum outro produto que seja pra abrir a cutícula, pra potencializar alguma hidratação, alguma química, enfim. Por isso que, no primeiro episódio, a gente usou um shampoo detox, pra limpar, purificar todo o cabelo e pra abrir a cutícula, pra receber melhor todos esses tratamentos que a gente tá fazendo. E quando o pH do nosso cabelo tá muito alto, ele fica com esse aspecto mais espigado, sabe? E aí, a gente usa o vinagre de maçã pra dar uma equilibrada no pH, pra fechar mais as cutículas, né? Dar uma abaixada no pH do cabelo. E deixar ele com as cutículas mais seladas, pra dar esse efeito mais brilhoso. Gente, o brilho do nosso cabelo, nada mais é que um reflexo. O brilho, gente, acontece quando uma luz, o sol reflete em uma superfície plana. Então, se o nosso cabelo tá com a cutícula bem selada, ele vai ter mais brilho, né? Vai ter mais esse reflexo que a gente ama, né? Por isso, vamos usar o vinagre de maçã. Gente, eu juro que eu odeio o cheiro do vinagre de maçã. Vocês não estão entendendo? Eu já tô aqui assim... Eu sei que é um cheiro forte, tem gente que não se incomoda, mas eu não... Eu não gosto pra nada. Então, assim, o que a gente não faz por vocês, não é mesmo? Brincadeira da parte. Eu tava louca pra testar, realmente, o vinagre de maçã no meu cabelo, porque é uma coisa que eu nunca usei. Então, vamos ver se vai dar certo. A receitinha caseira, eu fiz da seguinte forma. Eu peguei uma quantidade de água, que é mais ou menos 200ml, e coloquei nesse recipiente. Depois, eu peguei mais ou menos 50ml de vinagre de maçã. E assim, o ideal é o vinagre de maçã. Se você não tiver, você pode usar o vinagre de batata, batata doce, mandioca, arroz, trigo, uva, abacaxi, enfim. Mas o mais indicado, assim, o que eu posso indicar mesmo pra vocês, que é o que eu vou usar, é o vinagre de maçã. O que não é indicado são os vinagres de álcool, vinho, tá bom? Porque eles contêm o pH menos atenuado, que pode ressecar o fio, entendeu? Então, vamos sempre no vinagre de maçã pra não ter erro. Agora, vamos lá. Pegar essa misturinha maravilhosa. Ai, gente, estou sofrendo. Tá bom, vai dar certo. Vou dividir ele ao meio e vou passar de cá. Vou até abrir a porta do banheiro aqui. Então, um cheiro maravilhoso que vai ficar de vinagre, tá? O ar seja forte, né, Lívia? Não nos borrifando. É ruim. Gente, tive que vir aqui pra fora, porque dentro do banheiro, o cheiro parece que ficou mais forte ainda. Nossa, sério, o ar livre tá bem melhor, gente. Não façam isso dentro do banheiro, porque o cheiro parece que sufoca a gente. Tem que valer muito a pena, gente. O cabelo tem que ficar muito brilhoso, muito maravilhoso, porque, se não, não faço nunca. Prontinho. Finalmente, graças a Deus, passei em todo o cabelo. Agora, eu vou deixar agir por uns 15 minutinhos, enxago e volto pra gente finalizar juntas, tá bom? Voltei. Enxaguei meu cabelo, graças a Deus. Gente, desculpem aí todo o meu exagero, é porque eu realmente não gosto do cheiro, assim. Então, eu achei que eu ia lidar melhor, mas eu vi que não foi tão fácil assim. Se você também não gosta do cheiro do vinagre de maçã, me conta aqui nos comentários. Mas, enfim, vamos ver, né, se vai ser legal o resultado. Agora, eu vou finalizar junto com vocês. Pra finalizar, não vai ter recente caseira, né, não vou tacar vinagre, não vou tacar ovo aqui no meu cabelo pra finalizar. Mas eu tentei pegar alguns produtos que eu tenho aqui, que são mais voltados pra reconstrução. Então, eu escolhi o ativador de cachos de vinagre de maçã, e é maravilhoso porque não tem cheiro de vinagre. E a gelatina pra transição capilar. Ela tem queratina vegetal e colágeno, então eu acho que ajuda aí a reconstruir. Gente, eu já sinto um brilho no meu cabelo, viu? Eu queria dizer, mas eu já sinto. Antes de tudo, eu vou aplicar esse olhinho. Vocês já sabem, não preciso nem dizer. É um olhinho reparador de ponta, protetor térmico. Sobre o cheiro do vinagre de maçã. Gente, eu ainda tô sentindo um pouquinho do cheiro aqui. Eu vi vários vídeos de outras meninas usando e a maioria falava, não, não fica cheiro. Eu não sei se é porque eu não gosto do cheiro, então eu sinto um pouquinho do cheiro aqui ainda. Mas, pela experiência que eu já tive de outras receitinhas caseiras, eu acho que enquanto eu for finalizando, o cheiro vai sumindo, entendeu? Pronto! Terminei de aplicar o creme em todo o cabelo. E, gente, eu confesso que eu não estava esperando definição. Porque a reconstrução nem sempre deixa o cabelo tão definido. Mas eu estou chocada, olhem isso! Acho que a gelatina ajudou muito na definição, assim, pra deixar o cabelo mais sem frizz igual ele tá. E o ativador de caixas ajudou no brilho. É óbvio, claro que, né, tem todo o tratamento que a gente fez aí. Mas, até então, eu gostei bastante da finalização. E vou esperar secar e volto pra mostrar o resultado final de tudo pra vocês e dar também as minhas considerações finais, tá bom? Já volto! Um, dois, três e tcharam! Gente, olhem esse resultado final. Eu confesso que eu não estava esperando muita coisa, porque a reconstrução geralmente é só pra repor mesmo a massa capilar e não pra, tipo, deixar o cabelo bonito. Mas eu estou chocada com o brilho. Meu cabelo ainda tá com a raiz um pouquinho úmida, mas eu não vou usar o secador. Afinal, a gente tá fazendo essa reconstrução pra repor aquilo que a gente perde, né, por causa do calor do secador e outras coisas. Então, eu vou evitar e vou deixar ele, assim, naturalmente. E eu sinto que o meu cabelo tá com um pouquinho do aspecto rígido, sim, né, que a reconstrução deixa. Mas, eu ainda acho que tá bonito, sabe? Tá com um brilho muito bonito. Talvez isso seja por causa do vinagre também. Valeu a pena, viu? Gostei! Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu achei que meu cabelo ficou até mais escuro, assim, porque eu senti que realmente regenerou a fibra capilar. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse tratamento, se vocês vão fazer aí no cabelo de vocês. E, novamente, muito mais, muito obrigada por todo o carinho nessa série Meu Diário Capilar. Eu amei compartilhar tudo com vocês. E não esqueça de mandar a playlist da série pras suas amigas. Compartilha aí também as dicas com todo mundo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!